O que é o drop-in nos dispositivos ECO? Tanto o ECO Show, que tem tela, quanto o ECO somente som, né? Vou dizer o que está descrito no próprio site da Amazon. O drop-in é um recurso opcional que permite conectar-se instantaneamente a dispositivos habilitados para Alexa compatíveis. Com um interfone bidirecional. Use o drop-in para iniciar uma conversa bidirecional instantânea entre seus dispositivos ou com seus contatos da Alexa. Quando você recebe um drop-in, o indicador de luz do seu ECO pisca na cor verde e você é conectado automaticamente ao seu contato. Nota! Você e seu contato da Alexa devem conceder permissões de drop-in um ao outro antes de poder usar o recurso. Não é possível usar o drop-in no aplicativo Alexa. Explicando o drop-in. O drop-in permite que você tenha contato instantâneo com o outro dispositivo Alexa. Ou seja, se for só um dispositivo de som, quando você faz um drop-in, vai ser possível você escutar o som do ambiente onde está o dispositivo, onde está o aparelho e a pessoa lá também vai ouvir o seu som. Nos dispositivos ECO, ECO Show, que tem tela, você vai poder ver a pessoa, ver o ambiente onde está, se tiver uma pessoa, ver o ambiente através da câmera do ECO Show e a pessoa também vai poder ver você também, caso você também tenha um ECO Show. Se você tiver só o som, a pessoa vai só escutar você e vice-versa. Outra forma de usar o drop-in é através do seu celular. Não necessariamente você precisa ter dois dispositivos ECO para poder usar o drop-in. Você pode ter um dispositivo ECO e através do aplicativo Alexa no seu celular, você pode visualizar ou ouvir o ambiente onde está o ECO. No caso do ECO Show, por exemplo, você pode até utilizá-lo como vigilância. Você vai poder ver o ambiente e vigiar, ver se está tudo ok, se não teve invasão. Você pode usar como uma espécie de câmera de vigilância. Agora, o ECO Show não tem infravermelho. Então, se o ambiente é muito escuro, provavelmente você vai ver só um ambiente escuro, não vai conseguir enxergar direito. É bom que tenha um mínimo de iluminação para você poder conseguir visualizar alguma coisa. Mas você pode usar o seu celular para fazer um drop-in para o seu dispositivo e poder visualizar e ouvir o que está ocorrendo lá no ambiente onde está o seu ECO Show. Inclusive, até conversar com alguém se alguém estiver lá para conversar com você. E para fazer os drop-ins entre os dispositivos Alexa, você deve dar o comando Alexa, drop-in e o nome do contato para quem você quer fazer drop-in. Vou mostrar agora como você pode fazer um drop-in através do seu smartphone para o seu próprio dispositivo ECO. No meu caso, eu tenho um ECO Show 5. Clique em Comunicar. Clique agora em Drop-in. Você vai ter que permitir... Para dar as permissões, né? Clique aqui, então, em Minhas Configurações de Comunicação. Eu não vou exibir minha imagem, a imagem do meu ambiente. E vou também censurar partes da tela que mostram informações pessoais, privadas, como meu e-mail, meu nome. Eu prefiro não censurar essas partes. Não quero que você fique exposto, porque senão... Daqui a pouco tem gente enviando spam, aproveitando o seu e-mail e te mandando entupindo a sua caixa postal de porcaria. Então, em geral, nesses vídeos, eu sempre tampo, sempre omito, né? Censuro qualquer informação que possa... Privada, qualquer informação pessoal que eu acho que possa... Gerar uma invasão de privacidade, uma porrinhação qualquer. Você vai ter que vir cá e... Clicar em Permitir Drop-in. Eu vou desmarcar e permitir que a Amazon use as mensagens que você envia com a Alexa, né? Para aprimorar a posição das transcrições. Desmarcando. Vou marcar o Drop-in. Ativei. Beleza. Vou clicar em Drop-in novamente. Vou marcar o Echo Show, que é o meu. Dá a permissão. Já está chamando. E quando você faz o Drop-in com vídeo, né? Para um dispositivo show, que tenha tela e câmera. Câmera. Inicialmente, a imagem do ambiente para onde você está fazendo o Drop-in, fica embaçada, você não consegue enxergar direito. Segundo a Amazon, isso é para que a pessoa que vai atender tenha tempo de se ajeitar, né? Porque talvez está toda desarrumada. Então, inicialmente, a imagem fica embaçada, mas é normal. Após alguns segundos, não sei quantos, a imagem fica nítida para você enxergar o ambiente. Câmera. Vou fazer, vou desligar. Nessa tela do Alexa, né? Clicando em Comunicar aqui embaixo, você abre a janela, né? Comunicação. Você tem aqui quatro opções. Chamar. Chamar. Em que você pode fazer uma chamada telefônica, né? Para os seus contatos. Ele expõe os seus contatos, você escolhe para qual você quer falar, né? Aí você pode ligar para o celular da pessoa. Voltando aqui, você tem também mensagem. Em que você pode escrever uma mensagem para a pessoa. Você pode aqui mandar uma mensagem, tanto de texto quanto de áudio para o seu contato. O drop-in, já mostrei, né? E avisar. Avisar. Você pode mandar um aviso, tanto... Você pode inserir uma frase, que o Alexa vai mandar uma mensagem, né? Nos seus dispositivos para aquela pessoa. Para aquele aparelho, né? Que está conectado no momento. Teste. Do aviso. No Echo Show. No Echo. Teste do aviso no Echo Show 5. Teste do aviso no Echo Show 5. Enfim, ele mandou o aviso, né? Esse aviso será tocado em todos os dispositivos Echo Show. Daquele usuário, né? Daquele contato. Novo aviso. Enviando o novo teste para o Echo Show 5. Vou escutar a mensagem antes. Enviando o novo teste para o Echo Show 5. Você pode escutar a mensagem antes de realmente enviá-la. Agora eu vou enviar. Enviando o novo teste para o Echo Show 5. Pronto. Correu. Tudo bem. Correu. T će. Tinho. Obrigado.